Oi, Charlie. E aí, Charlie. Como é que vai a vida? Como é que tá de Natal? Que acha do tempo? O que você quer? Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que tá, 6459? Você tem algo pra me relatar, Lanche? Eu ouvi dizer que ela deu à luz. Isso não é da sua conta. Não, mas isso diz respeito a todos nós. A todos nós. Você tem algo pra me relatar, Lanche? Relate logo o pai da chacalha de Deus e o gado que está. É você o pai, Gibbs? Ou é o velho? Será que o velho? É ele que é o pai? Quem você acha que vai levar a Natal? Bom, é uma característica militar. É mesmo? Sim. Embora eu tenha que admitir, viu? Nem todos são tão brilhantes. Todos quem? Os militares, Lanche. Aonde tava o porteiro, que não tava no portão. Ele é o responsável pela rifa do subaltário, senhor. Esse é o tub. Esse no interfone é o tub. Prendendo. Rindo. Quando tinha que tá trabalhando. Esse lugar aqui tá indo. Cada vez mais pra baixo. Feliz Natal, senhor. Feliz Natal.